Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é a ideia do canal, aqui tem de tudo. Aqui tem, né? E hoje a gente vai ver um projetinho que surgiu de uma necessidade, né? Um trabalho rápido, coisa simples, mas que parece que ficou bom, ok? Vamos ver comigo como é feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí